O que é o Bruno Rocha? 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 E a gente viu que apesar de ser fácil com 3 ou 4 pessoas, com 40 pessoas não era nem um pouco fácil fazer isso. Como tinha muita gente mexendo nos módulos, era muito comum que os nossos projetos de exemplo parassem de funcionar. Então, enquanto a gente não tinha um jeito bom de automatizar a criação e manutenção desses módulos, a gente não modularizava tanto quanto a gente podia. E quanto menos módulos você tem, maior o seu tempo de compilação. Então, como as nossas features não eram totalmente isoladas, a gente precisava buildar muito mais coisas do que a gente precisava. E no CI isso era especialmente ruim, porque pelo menos o Bitrise, que é o que a gente está usando hoje, ele tem um limite de builds que você consegue rodar de forma concorrente. E se cada build demora meia hora para rodar os testes, o nosso fluxo total de IPs acaba ficando muito devagar. Então, a gente começou a procurar soluções para esse tipo de problema e a gente pensou para nós mesmos. Não seria ótimo se eu tivesse um jeito de completamente eliminar conflitos de projeto, além de conseguir automatizar todo o meu processo de modularização do projeto para conseguir compartilhar componentes entre apps diferentes e buildar só o que eu realmente preciso, porque eu estou desenvolvendo? No fim, a nossa conclusão foi que se a gente está tendo esses problemas agora, provavelmente as empresas do Vale já tiveram isso no passado. E para nossa sorte, eles já solucionaram isso. Isso se chama não usar o Xcode. Uma das coisas que as empresas do Vale fazem de diferente no iOS é que eles não usam o Xcode diretamente. Eles desenvolveram sistemas de build alternativos, como o Buc, que são feitos especificamente para operar em cima de projetos grandes para que eles consigam facilmente tratar esse tipo de problema que a gente tem no iFood hoje. E a boa notícia é que esses sistemas são open source e qualquer um consegue usar eles. Na minha experiência, esse tipo de tecnologia assusta muita gente. Mas, apesar de aqui no Brasil a gente ainda estar um pouco longe da escala dessas empresas do Vale, isso não significa que você precisa trabalhar lá fora para ter contato com esse tipo de tecnologia. Algumas das empresas aqui do Brasil que a gente tem, elas já estão passando por problemas parecidos que são causados por causa de escala. E eu acredito que, pessoalmente, a gente já está em um patamar onde a gente consiga estudar e tirar vantagem desse tipo de ferramenta. O iFood especificamente migou para o Buc um tempo atrás e eu quero mostrar um pouco sobre como isso funciona e os benefícios que essa transição trouxe para a gente. No Vale, hoje, são usados dois build systems específicos para iOS. A gente tem o Bazel, que foi feito pelo Google e é usado tanto por eles mesmos quanto o Lyft e o Pinterest. E o Buc, que foi criado pelo Facebook e é usado tanto por eles mesmos, e Airbnb e Uber, no Brasil tem o pessoal da Luisa Labs, o iFood e agora o PicPay também está tentando implementar. Essa talk é focada no Buc, por ser especificamente o que o iFood usa, mas, no fundo, o Buc e o Bazel são muito parecidos. A forma deles de funcionar é muito parecida, então, muito do que eu falar do Buc também se aplica ao Bazel em si. Uma qualidade legal do Buc é que ele foi construído especificamente para abusar do fato de que quanto mais você divide seu app em pedaços menores, mais você consegue compartilhar código. Se você tem um framework que é uma dependência de outros três frameworks, você não precisa buildar esse framework três vezes. Você consegue buildar ele uma vez e reaproveitar o cache do que foi buildado nas outras builds. E quanto menor forem esses pedacinhos, esses módulos, mais você consegue paralelizar e cachear builds. E quanto mais paralisação você tem, melhores são os seus resultados de build time. E o Buc é muito bom em fazer esse tipo de divisão. E o motivo é que ele funciona em cima de um monorepo. Isso significa que se a gente tiver, por exemplo, esse cenário onde a gente tem dois apps e uma lib, ao invés de a gente ter três repositórios separados e usar um cocô após da vida para linká-los juntos, a gente consegue fazer um repositório gigante que tem tudo dentro. Se você procurar na internet, você vai achar milhares de discussões sobre vantagens e desvantagens de fazer isso. E tem gente que é super contra fazer isso. Mas o fato é que o Buc consegue usar as propriedades de um monorepo para buildar projetos de formas muito mais inteligentes que o Xcode consegue fazer hoje. Imagina que a gente tem esse mesmo cenário de dois apps com o framework compartilhado, mas dentro do Xcode. Se eu buildar o projeto A em uma máquina limpa, o Xcode vai primeiro buildar a libc, para então buildar o bundle do app A. Depois disso, se eu fizer mudanças nesse app A, ele vai precisar buildar só o app A, porque a lib em si já foi buildada e cacheada anteriormente na minha build anterior. O problema é o que acontece se eu passar para esse projeto B. Apesar do Xcode suportar builds incrementais, ele só consegue fazer isso dentro do escopo de um projeto específico. Então, mesmo que eu já tenha buildado a libc no projeto A, o Xcode vai buildar ele de novo no projeto B, porque ele não sabe determinar que essas libc são a mesma coisa. Se você multiplica isso por 400 frameworks e 4 apps, que é a realidade das grandes empresas, você começa a ter problemas gigantescos de build time, especialmente no CI. Em termos de build, o bug não é muito diferente do Xcode. O que a build do Xcode faz é simplesmente invocar o compilador de suíte uma porrada de vez, e o bug só replica isso, mas num cenário fora. A diferença é que o bug é muito mais esperto em questão de quando ele precisa chamar o compilador. Uma das propriedades de você ter um monorepo é que, como fica tudo no mesmo lugar, fica muito fácil você saber qual é a relação entre diferentes dependências. E como o bug te força a usar um monorepo, uma das features que ele tem é que, quando você builda qualquer coisa com ele, ele consegue gerar um grafo acíclico que mostra todas as dependências de todo o conteúdo do seu repositório, mesmo de coisas diferentes, e como elas se linkam entre si. Com esse grafo, o bug sabe inferir que a libc do app A é a mesma do app B. Então, apesar do app A precisar buildar toda a árvore, quando eu mudar para o app B, eu não vou precisar buildar o framework C de novo, porque ele já foi cachado no bug quando eu buildei o meu outro projeto. Ao invés do bug cachear conteúdo por projeto igual ao Xcode, o cache dele é baseado no repositório em si. Então, o bug consegue fazer isso criando hashes para o conteúdo do seu repositório, a partir de uma combinação de vários fatores do seu ambiente. Então, qual é a configuração e a dependência do meu módulo, os arquivos que estão dentro dele, versão do Swift, versão do Xcode, e assim. E assim vai. E quando você pede para o bug buildar algo, ele checa se o hash atual do que ele tem, do que ele gerou, se aquilo bate com algo que ele já tem cachado, ele sabe que ele não precisa buildar aquilo de novo. Então, evitar buildar coisas repetidas entre projetos diferentes pode não parecer muito útil no dia a dia, porque se você trabalha em uma empresa grande o suficiente para precisar de algo assim, provavelmente você trabalha em um squad que é tão específico que você não fica trocando de projetos. Mas mesmo em uma situação assim, tem uma coisa que se beneficia para cacete disso, que é o seu CI. Então, apesar de você pessoalmente não ficar trocando de apps dentro da sua empresa, a gente pode dizer que o seu CI é o equivalente de uma pessoa que trabalha em todos os projetos ao mesmo tempo. E em todos os projetos grandes, sempre vão existir pedaços enormes de código que nunca são modificados. Tipo, o seu módulo de persistência. É um negócio que está lá e vai demorar dois anos até alguém mexer naquilo de novo. Então, se você fosse o seu CI, você ia achar muito vantajoso cachear isso uma vez e segurar isso nas próximas builds. Então, porque a gente não precisa ficar buildando ele toda hora. A gente pode aproveitar o que a gente já tem. Então, em vez de a gente usar o Xcode e ficar buildando o projeto inteiro toda vez, independente do que está acontecendo, a gente pode usar o bug e fazer o CI persistir o cache do monorepo entre builds. Isso permite que o seu CI consiga buildar só a diferença entre os pull requests. E em projetos grandes, o ganho de performance disso é muito grande. Porque, apesar do cache em si, do bug ter muitos gigas de tamanho, na maioria dos casos, é mais rápido você baixar coisas compiladas do que você compilar na sua máquina. Eu vou mostrar uns números mais para o final, mas no iFood especificamente, só o processo de fazer o CI persistir o cache do bug diminuiu o nosso workflow de testes em mais de 10 minutos. E seguindo essa linha de que baixar código compilado é mais rápido do que compilar em si, apesar de, por padrão, o cache do bug funcionar localmente na sua máquina, ele também tem uma feature que permite que você monte um server HTTP que recebe e distribui caches para outras pessoas. Então, com essa feature ligada, quando eu build alguma coisa na minha máquina, a minha máquina envia o que eu buildei para esse server, e esse server distribui o cache para outras pessoas para que outras pessoas não precisem buildar o que eu já buildei. A gente não usa isso no iFood porque a nossa internet é muito ruim, mas empresas que têm base de código enormes em internets boas, isso também economiza muito tempo de desenvolvimento no dia a dia, porque você está codando e, em background, você está baixando coisas compiladas para você não precisar compilar mais para frente. Então, agora que a gente viu os conceitos de um build-cissive monorepo, a gente pode ver como isso funciona de verdade. Isso aqui é um clássico PBX project do Xcode. E uma das grandes vantagens de usar um sistema como o Bucky é que, em vez da definição do seu projeto, você é composta por um único arquivo que usa uma estrutura bem duvidosa, tipo esse XML muito doido, no Bucky é tudo definido com código, em Python. Então, com isso você não só consegue distribuir o seu código entre vários arquivos, a definição do seu projeto, no caso, mas como também referências de arquivos e resources, como quais são os arquivos de um certo módulo, essas coisas são baseadas puramente na estrutura real das suas pastas. Você consegue linkar as coisas por wildcards. Ao contrário do Xcode, que literalmente põe o path inteiro das coisas. Eu já tirei. Mas que ele põe o path inteiro das coisas e é por isso que ele conflita tanto em merge. Então, isso significa que, além de você conseguir estruturar o seu projeto de um jeito muito mais modular e legível, é muito fácil você trocar coisas de lugar e criar módulos novos. Porque isso não vai gerar conflito de merge, porque ele é baseado realmente em como as suas pastas estão definidas no repositório. Enfim, antes de a gente definir um projeto no Bucky em si, a gente precisa explicar para ele o que ele precisa fazer com aquele nosso repositório. Isso acontece primariamente em um arquivo BuckyConfig, que fica na raiz do seu repositório. E esse arquivo é basicamente um .in que define configurações globais do seu monorepo. que são coisas tipo, qual versão de Swift eu uso para os meus apps? Qual o deployment target de iOS que eu uso quando eu vou abrir alguma coisa? Quando eu vou testar alguma coisa, qual simulador eu uso? Que build configuration eu uso? E por assim vai. Com essa configuração base setada, a gente consegue definir o projeto em si. E como a configuração do Bucky é baseada fortemente como as suas pastas são estruturadas, a ideia é que você crie esses arquivos Bucky em todos os lugares que você quer que represente alguma lib, app ou resource, qualquer coisa que seja acessável pelo Bucky. Então, por exemplo, se eu quiser definir que essa pasta user data represente um framework de dados de usuário, tudo o que eu preciso fazer é criar um desses arquivos Bucky lá dentro, criar a definição do framework dentro dele, e já era. Então, se eu abrir esse arquivo, o que eu vou precisar escrever é que a minha pasta user data, ela contém uma Apple Underline Library, que é um método do Bucky que gera um framework, e eu defino que esse framework, ele se chama user data, ele está escrito em Swift 5, ele é composto por todos os arquivos .swift que estão na pasta sources, e ele tem como dependência outros dois frameworks que eu declarei em pastas anteriores, mas que estão escritas da mesma forma. E claro, ele depende do foundation do UIKit em si. Da mesma forma, mais para baixo, eu tenho uma outra chamada, só que dessa vez para definir um target de testes unitários para essa lib, que tem como dependência a minha própria lib, além de alguns frameworks do sistema, como o xc-test, e ele também é composto por todos os pontos Swift, só que dessa vez dentro da pasta testes. Esse formato de definição do Bucky se chama rules, ou regras. Em geral, isso é como toda definição é feita em um projeto com o Bucky. Mas aqui tem um ponto legal. Como o Bucky usa um Python da vida, eu não preciso ficar escrevendo essa chatice toda santa vez. Eu posso fazer uma coisa assim. Então, como tudo é código, eu posso criar abstrações para as regras que automatizam partes chatas do meu projeto. Então, normalmente, em um projeto grande, é bem possível que você já tenha regras bem definidas sobre como você quer que as coisas sejam estruturadas, e aconteçam, e afins. E com o Bucky, a gente consegue forçar que essas coisas sejam seguidas. Então, no nosso caso, esse método first-party-library é o que a gente usa no iFood para abstrair todo o processo de criar uma lib barra target de testes no iFood. A build do Bucky funciona inteiramente dentro do terminal. Então, depois que eu crio minhas regras, se eu quiser buildar algum framework, tudo que eu preciso fazer é chamar o comando de build do Bucky, passando como argumento barra, barra, que representa o root do meu monorepo, o caminho até o meu arquivo Bucky, seguindo de dois pontos e o nome da regra que eu quero buildar. Se eu rodar esse comando, ele vai tanto buildar, quanto cachear, tanto o meu framework, quanto qualquer seja as dependências dele. Então, se depois de eu rodar aquele primeiro comando, eu rodar um outro segundo comando que build alguma outra lib, essa lib de novo, ou qualquer coisa que fosse dependida dessa lib, o cache entraria em ação, e o tempo de build dele seria consideravelmente mais rápido do que se eu estivesse buildando alguma coisa dentro do Xcode. Uma coisa que eu acho muito legal do Bucky é que toda vez que você roda uma build, ele gera um arquivo de trace nos logs, que você consegue abrir com o Google Chrome, para ver um detalhamento de quanto que cada regra demorou para buildar naquele comando. O Xcode também faz isso, mas ele só te dá o valor em si. O Bucky te dá dessa forma visual. E o legal disso é que ele não só fala o tempo que alguma coisa demorou para buildar, ele detalha cada step individual desse processo. Então, qual o tempo de build dos assets de catalogos especificamente, dos arquivos .swift especificamente, ou do storyboard especificamente. Então, assim você consegue saber explicitamente o que está causando gargalos na sua build. Não só a build X demora para buildar, mas os storyboards da build X demoram para buildar. Isso é muito interessante. E da mesma forma que o Bucky consegue buildar código, ele consegue também usar o cache dele para fazer os seus testes serem bem mais rápidos. E, nesse caso, essas libs que estão sendo testadas, elas possuem várias dependências em comum. Então, quando eu passo que eu quero testar tudo de uma vez para o mesmo comando, o Bucky não builda tudo, ele builda só o que é necessário para satisfazer essas dependências. Então, daí ele roda, de fato, os testes dessas dependências. Os testes de teste, tudo em paralelo. No CI, isso faz uma diferença gigantesca, porque, além do tempo de compilação ser muito menor, você consegue scriptar o Bucky para ser inteligente em relação o que ele testa quando você passa alguma coisa para ser testada. O que isso significa? Se eu usar, como exemplo, esse app X que tem essa árvore de dependências, antes do Bucky, o que a gente fazia no iFood é que todos os PRs rodam todos os testes de todos esses bloquinhos. Mesmo se o PR não mexer em nada dentro desse grafo, especificamente. Mas, com o Bucky, se eu subir um PR com uma alteração nessa libD, especificamente no cantinho, eu consigo afirmar que nada fora do grafo dele vai ser afetado. Então, eu não preciso rodar os testes dessas coisas. Eu consigo usar o hash, usar o Bucky para extrair os hashes de cada feature e comparar entre si para eu descobrir quem exatamente foi afetado no meu pull request. E, com isso, eu mando ele rodar só especificamente aquele subset de testes para economizar uma grande quantidade de tempo no nosso CI. Enfim, para os apps especificamente com o Bucky, definir uma regra que define um app iOS é muito parecido com definir um framework separado em si. Com a diferença que, em vez de a gente definir uma Apple Underline Library, a gente define um binário que define o executável do seu app, seguido de um bundle que engloba esse binário que é o que de fato é instalado nos iPhones. Buildar esses apps é muito parecido com buildar os frameworks em si. Com a diferença sendo que eu consigo pedir para o Bucky abrir um simulador que tem esse app instalado e, depois que ele builda, ele me passa o ID do LLDB para que eu consiga linkar no terminal e debugar ele na mão. Vendo isso, uma das vantagens mais legais do Bucky, na minha opinião, é que, como ele funciona 100% pelo terminal, em teoria, você não precisa nunca mais usar o Xcode. Você pode baixar qualquer outra IDE ou editor de texto que tenha plugins de Swift, socar tudo e nunca mais abrir o Xcode na sua vida. Na prática, isso é um pouquinho difícil de fazer porque, apesar do Xcode ter muitos pontos negativos, ele tem uma interface muito boa para debugar, tipo, você põe um breakpoint bonitinho ali, rodar testes e afins. Além disso, usar o LLDB direto no terminal não sei o que a gente já tentou, mas é estupidamente difícil. Então, hoje, poucas empresas conseguem, poucas empresas que usam o Bucky conseguem abandonar o Xcode completamente. Mas, para fixes pequenos que você for fazer no dia a dia, você ter a possibilidade de desenvolver iOS usando editor de texto comum, tem um ganho de produtividade legal, dado que, hoje em dia, você não consegue mais, não tem mais suporte oficial para plugins no Xcode como tinha antes. Agora é tudo gambiarra, né? Obrigado, Apple. Mas, se debugar, então, se debugar apps fora do Xcode é um inferno, como que as pessoas fazem para desenvolver com o Bucky no dia a dia? Como que a gente faz no iFood? O Bucky, ele tem um comando chamado project, e quando a gente roda ele, ele gera um workspace do Xcode baseado no conteúdo das regras que estão no meu monorepo. E, no iFood, o que a gente faz especificamente é que o nosso CI, ele funciona 100% através dos comandos do Bucky que chama pelo terminal, mas no dia a dia de desenvolvimento, os devs, eles geram projetos e usam a build normal do Xcode para poder continuar tendo a comodidade de você ter um debugger legal, rodar testes fácil e afins. Então, na prática, isso significa que, apesar de você continuar tendo aquele arquivo pbxproject deplorável, a gente não precisa mais comitar ele. A gente precisa comitar só os arquivos de configuração do Bucky, que são bonitinhos, em Python, não tem conflito nem nada, e deixar que cada pessoa do time gere seus projetos on demand na hora que ele for desenvolver. E assim a gente não tem mais conflito de merge. Então, usar o Xcode no dia a dia significa que os devs, especificamente, eles não conseguem aproveitar o cache legal do Bucky entre projetos e afins. Mas, como a maioria das nossas pessoas não ficam trocando de projeto, é um trade-off que vale a pena porque a gente não tem mais conflito de merge no app. Então, algumas empresas, elas contornam esse problema de os devs não poderem usar o cache criando versões hackeadas do Xcode. E eles mudam o botão de build do Xcode para, em vez de chamar a build do Xcode, para chamar a build do Bucky. Isso é genial, mas é loucura, não sei como eles fazem isso. Talvez um dia eu descubra. Mas, enfim. No iFood, a gente configurou o Bucky para fazer com que esse workspace automaticamente crie targets de todos os módulos de todos os apps que a gente tem, incluindo os projetos de exemplo que eles têm, para que só com um workspace a gente consiga codar em qualquer base de código ou app de exemplo do iFood. E, para terminar, eu queria mostrar alguns benefícios numerais que isso trouxe para a gente. Quando a gente usava o Xcode bruto, o tempo de build do nosso CI para rodar e testar o app era mais de meia hora em todos os casos possíveis. Mas, adicionar o Bucky e fazer o CI persistir o cache dele diminuiu esse tempo em quase 10 minutos. Mas, a gente ainda fazia todos os PRs rodarem todos os testes de todas as features, então, as coisas continuavam meio esquisitas. Mas, recentemente, a gente conseguiu fazer o Bucky ser escriptado para rodar só os testes do que realmente foi alterado no PR e, em média, isso cortou mais uns 10 minutos do nosso workflow. E, uma coisa legal do Bucky é que, quanto menores são os seus módulos, mais eficientes o seu cache é. Então, no nosso caso, o nosso CI está demorando 9 minutos assim porque o target principal do iFood é gigantesco e a gente tem testes que não conseguem ser rodados em paralelo. Então, a gente ainda tem travas muito grandes. Mas, quanto mais a gente vai quebrando esse módulo gigantesco em pedacinhos menores, mesmo que, em média, a gente tenha mais código na base, a build fica menor porque mais coisas são cachadas. Então, é uma coisa interessante que você coda mais, mas as coisas ficam mais rápidas. Eu acho muito legal. Algumas empresas, elas conseguiram usar o Bucky para reduzir o CI deles de uns 20 minutos para 2 ou 3. E, em um time de 100 devs, isso faz uma diferença gigantesca. Claro, com o cache ativo. Sem cache, com clean, sempre demora uma eternidade. Isso não tem como fugir muito, eu acredito. Mas, poder conseguir gerar projetos também teve um enorme benefício para o nosso bem-estar porque a gente não precisa mais se preocupar com mover coisas de lugar ou que alguma configuração em algum lugar esteja errada porque agora a gente consegue ter só uma pequena configuração do Bucky em si, escrito em código, e deixar que ele próprio cuide de garantir que as coisas estão corretas e gerar os projetos que a gente usa de verdade. Isso forçou a gente a conseguir seguir uma estrutura, um padrão nas estruturas das nossas pastas, dado que o Bucky depende disso para gerar os projetos. isso também ajuda muito quando a gente precisa buscar alguma informação em módulos feitos por outras pessoas porque a gente sabe que está tudo escrito da mesma forma. E, por último, o Bucky facilitou muito o nosso processo de modularização e escala. Enquanto no passado a gente tinha meio que medo de dividir o app em pedaços menores por causa do esforço que era necessário para manter aquilo, com o Bucky a gente conseguiu totalmente automatizar esse processo. Então, no nosso caso a gente tem scripts que fazem para que só de eu criar uma pasta nova dentro de um lugar específico, o Bucky automaticamente ele gera um target, um módulo, porque no Bucky é diferente, o exemplo, um target de testes, além de adicionar um scheme dele dentro do nosso workspace e fazer o CI testar automaticamente essa feature quando alguém modificar ela. Então, só com isso eu consigo já gerar um projeto que tenha esse módulo dentro dele para que eu consiga desenvolver dentro dele de forma isolada do resto, sem que eu precise buildar nada fora do escopo dele, mas dentro do escopo iFood em si. Se você quiser ver o Bucky em ação sem muito esforço, o Airbnb tem um repositório no GitHub chamado Bucksample e esse repositório tem um app iOS de exemplo que ele usa o Bucky e ele contém vários exemplos de como você faz para implementar praticamente tudo que dá para fazer de diferente no iOS. Apple Watch, Siri Shortcuts, esse tipo de coisa é meio diferente no Bucky e ele te dá exemplos de como fazer tudo. Então, esse repositório é um belo recurso para ver um exemplo do Bucky rodando de verdade e ver se faz sentido colocar algo assim na sua empresa, na sua equipe. E um recurso também muito importante é que existe um Slack do Bucky que é onde os engenheiros do Uber, Facebook, Airbnb e tudo mais eles se reúnem para conversar sobre o Bucky e ajudar quem tiver dúvidas sobre suas implementações. Um projeto que usa o Bucky ele não é muito fácil de se manter porque você não tem a interface do Xcode para te ajudar a se ver os problemas. Se eu tenho um problema no Xcode, eu vou lá, abro o top-down e tem todas as opções possíveis. No Bucky já é meio mais assim, você faz tudo na marra, principalmente flags de compilação e coisas como frameworks são linkados. Então, infelizmente é meio comum que updates de Xcode ou iOS quebrem builds do Bucky. mas quando isso acontece, muito provavelmente dentro desse Slack o pessoal já está discutindo como fazer isso, arrumar, como arrumar isso nessas implementações. Um exemplo nosso é, por exemplo, quando o Xcode 11 saiu, o Xcode 11 mudou o lugar onde as libs do Swift foram guardadas no seu sistema. E como o Bucky ele é totalmente manual dessa forma, a gente precisou manualmente entrar na nossa configuração e falar, olá, compilador do Swift, onde você vai procurar as libs do Swift é aqui. Esse tipo de coisa acontece sozinho no Xcode, mas no Bucky a gente tem que fazer esse tipo na mão. Mas se você tem interesse em saber mais sobre como o compilador do Swift funciona e como o Xcode funciona, eu acho que tentar colocar o Bucky ou algum outro build system no seu projeto é um jeito muito legal de você aprender essas coisas, porque ele te força a entrar nessas coisas, você não consegue fugir disso. Enfim, esse Slack ele tem acesso restrito, mas se você entrar no repositório dele, no facebook.bucky no github, você consegue pedir acesso para a empresa e eles liberam o seu e-mail para você entrar lá dentro. Por último, se você quiser trabalhar com esse tipo de alta tecnologia sem abrir mão do potencial de crescimento de uma startup, a gente tem várias vagas abertas dentro do iFood, uma especificamente para o time do Bucky. Então, se você tiver interesse é só se inscrever nesse QR Code ou se mandar uma mensagem para mim no Slack do iOS e também funciona. Obrigado, pessoal. 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 Obrigado, pessoal.